Música O segmento de bares, restaurantes e similares de Natal recebeu com otimismo a sanção pelo prefeito Álvaro Dias do decreto que torna essencial a atividade do setor, um dos mais sacrificados durante a pandemia da Covid-19. A gente recebeu com muita felicidade, no sentido que é uma possibilidade que o nosso setor não volte a fechar, mas não só por isso, mas que efetivamente, realmente é um setor essencial. Com muita alegria pelo fato de a gente estar precisando de uma segurança, eu diria assim, e hoje a alimentação fora do lar é uma realidade, é a correria que a gente vive no dia a dia, então as pessoas de fato precisam dessa alimentação, desse serviço. Então na hora que ele é considerado como essencial, a gente fica muito feliz. O decreto livra o segmento da insegurança do funcionamento durante a pandemia. Os restaurantes já estão preparados para voltar a receber os seus clientes. Nosso restaurante está credenciado para receber todos com o maior nível de segurança. E eu fiquei muito feliz com o decreto que contempla que nós somos atividade essencial. O autor da lei, o vereador Aldo Clemente, lembrou que a atividade movimenta a economia. A legislação, segundo ele, pode representar o início da retomada do turismo da capital. Esses que têm uma força de trabalho enorme aqui na capital, que emprega milhares de pessoas, vários empresários, e esse projeto vem para resgatar, para tentar salvar o turismo. Apesar da alegria, o presidente da Associação de Bares, Restaurantes e Similares, a Abrazel, ainda teme que seja necessário tempo para recuperar os meses de fechamento e os impactos dos muitos decretos. Nos últimos 15, 20 dias que tiveram um pouquinho de liberação a mais, que com a venda de bebida alcoólica ajudou muito, começou a chegar a faturar os 50% do que faturava antes da pandemia. Infelizmente, os hábitos das pessoas mudaram durante essa pandemia, então eu acho que uma recuperação ainda demora bastante tempo. E na minha previsão vai até junho de 2022. E aí E aí E aí Obrigado.